Águas! Tenho cada pantera E a força do touro Sou teimosa igual um bula E sagaz como um cão Nado como um golfinho Eu imito um flamingo E eu sei que posso correr como um dingo Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Quero ser bicho pra correr Quero ser livre pra correr Eu sei que posso sair trotando Como um cavalo veloz E bater as duas asas como galinha Brilhar de tatu pra ninguém o encontrar Papo sabe pular Jacaré abocanhar Como um fogo sem grunir Como um falcão enxergar Como um pato sem andar Como um mocego ficar Eu sei que posso ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Quero ser livre pra correr Quero ser bicho pra correr Quero ser livre pra correr Quero ser bicho pra correr